Fala meus lindos, eu sou o Renan e tá começando mais um React FTV e hoje vamos assistir esse campeonato que a gente ama tanto, que é o NFP, esse final de semana teve NFP lá em Assis e a grande final foi Besouro e Salsa contra Lucas Assis e Freitas, então já vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no nosso canal, se inscreva também no canal do NFP, que é um campeonato top, top demais, pra quem não conhece, vale muito a pena conhecer e também um recado muito especial, nos dias 5, 6 e 7 vai acontecer o campeonato FTV Live junto com a GC Store, a gente vai organizar o campeonato na Arena do Momento aqui em São Bernardo do Campo, então se você gosta de futebol, gosta da resenha, quer jogar, quer ir lá assistir, entra lá no Instagram, arroba Copa FTV Live GC Store, que o campeonato a gente tá preparando com muito carinho, vai ser muito da hora, vai ser muita resenha e é isso, e bora pro jogo. 5, Breno, Gabriel, que honra, que prazer estar do seu lado, em mais uma final de novo futebol e paulista, você que é um dos melhores do cenário, tá? Já os 17 anos, Gabriel Duarte e Breno, vamos juntos pra mais uma final. Vambora, muito obrigado, Breno, vamos juntos nessa então. Autoriza aqui, autoriza então, tá valendo, se a pita começou, a bola do jogo já está no alto na grande final e já está na cravada. Os Copetróleo, característica de Felipe Freitas nesse momento. 1 a 0. Só esse Red Hot Chili Peppers de fundo aí que... Mata nós. Vem o Freitas. Encara, faz o saque. Bola paradinha, tem recepção de peito. Ajeitou o besouro, olhou, pingou de meio. Boa bola, hein? Boa bola. Boa bola. Grandalhão Salsa ameaçou daquela pancada, né, Gabriel? Só tirou o peso 1 a 1, tudo igual nesse primeiro set. Ele ameaça, tira o peso 1 a 1 K. E aí vem a recepção do Felipe Freitas. Lucas Assis levantou, vem Felipe, pingou de charque. Tem que pegar a dele. Olho o Salsa. Nossa, Salsa. De costas. Freitas pingou bem ali onde o Salsa estava, né, Gabriel? Descostas. 2 a 1. Aí tirou o 1. Vai tirando ali a areia da bola. Aquele ritual antes do serviço. Todo preparo. É o primeiro set. E da hora essa arena aí em Assis, hein? Ficou da hora, bem montada a estrutura. Aí a perna caiu até em recepção do Felipe Freitas. Lucas Assis, boa bola. Vem Felipe, pinga. Para trás, Felipe Freitas. Quebrou o pescoço 2 a 2. Mais um saque paradinho. Tem pegada. Besouro levantou. Salsa. No segundo andar ele crava. Tem que cravar também dele. Mais uma. É o primeiro set pênaltis da final. Besouro de novo. Saque pela paralela. Tá aí o Felipe Freitas. Lucas Assis, Freitas. Chaque ataque. Tubarão lá no alto dele. Morre a bola. Que porrada. 3 a 3. Foi lá no último andar. Com toda a força o Freitas para empatar o jogo. Foi bem. Foi na força de vontade. 3 a. 3 a. Respirou, olhou, sacou, manteve o saque no Besouro. Salsa de peito, de mola. Besouro. Esquiva na rede no nar diagonal, curtíssima. Rente. Ainda deu uma atrasada ali no salto para pegar o tempo da bola. Você vem chegando. Muito obrigado pela sua presença. Olhou, encarou, sacou o Besouro de novo. Mais uma recepção. Peitão, vem Freitas. Jagonal maior. Toma esse lobby no salsa. Gente, o Freitas. 4 a 4, ninguém escapa. Quem levar o primeiro set já pega um passo à frente para o título. E é ponto a ponto, hein, Gabriel. Vai ser assim em todos os sets. E eu aposto em 3 aqui, viu? Olha, apostado. O palpiteco aí do Breno. Olha o lobby, olha o lobby perfeito do salsa. Não, foi fora. Foi fora. Bola fora? Bola fora do salsa, 5 a 4. Então não tão perfeito, né? Ele buscou bem o vazio, mas aí a bola fora. Saque reatou. Recepção. Boa levantada, vem subindo o salsa. Pingou para trás. No jeitinho, no carinho. 5 a 5. O replay do outro. Acabou o som? E aí vem o Besouro. Tem mais uma recepção de peito. Você acompanha no fundo do quadro. Felipe Freitas na diagonal. Balança, balança. Que ela cai na grande final. 6 a 5. 1 na frente. Os atuais campeões. Freitas em busca do Penta. Tá aí o Lucas Assis em busca de 4 títulos. Vem subindo o Besouro. Nossa! Toque na rede, Gabriel. Toque na rede, isso. Olha aí, conseguem virar a frente. Dois pontos. Freitas e Lucas Assis, 7 a 5. 7 a 5. Ficou top esse uniforme do... Eles que jogam de uniforme preto. Do NFP, hein? Esse modelo novo. Gostei. Você não perde por nada esse jogão. Nossa, a transmissão subindo, hein, Gabriel? É isso. Vamos subindo. Compartilhar. Vem Felipe Freitas. O melhor do futebol está aqui. Saque paradinho. Tem recepção. Besouro. Olhou o Salsa. Pingo. Nossa, foi os dois lá pra trás. Que inteligência dele. Os dois. A gloria de novo do Salsa, Gabriel. Ele é grandalhão. Todo mundo já também espera a porrada. E mais uma vez ele varia esse ataque. Tira o peso, 6 a 7. Tá aí. 6 a 7. Cai pra 1. Aquela dúvida de quem saca? Confirmado. É ele. Salsa. Perna canhota. Perna canhota. Recepção de peito do Lucas Assis. Felipe Freitas coloca pra encarar a fita. Shark ataque. Defesaça. Mas aí já toca na areia antes. Fecha o ponto o Lucas Assis. Lá em cima, 8 a 6. Fechou bem. Fechou bem pra abrir 2. Pra você que vai chegando aqui na transmissão, não tá entendendo nada. Hashtag é a bola do jogo. Que isso? É a minha casa que vai ser sorteada. Quem não quer a bola do jogo, hein? Participe. Só deixar o like e comentar. Não se esqueçam, hein? Vem subindo. Pancara. Inteiro. Que leitura. Felipe Freitas. Pingou pra trás. Rasgou o Besouro. Ombrinho. Vem a bandeja. Mais uma defesa sensacional. Lucas Assis. Ele no ataque. Diagonal curta. Teremos resposta no contra-golpe. Besouro. Vem o Lucas. O Lucas estava nela. Freitas. Um pouco mais atrás. Passou pancada. De coxa segue o rali. Ajeitou o Salsa. A bola vai cair. Será? Besouro no pingo. Freitas de primeira. No fundo. Tá valendo. Destino. Um jogo de comadres. Um jogo subindo pra cravadas. Chegou o Lucas. Mas mandou do lado contrário. Primeirinha do Freitas. Um pouquinho precipitada. O Salsa viu antes. Não adiantou nada. 7 e 8. E ainda que o Lucas estava lá, só que ele errou a chapa. Mais um ponto. Mais um ponto para os... Que estão... Que uniforme branco. Você vem pra final com a gente. Acompanhe tudo de pertinho. Vem Freitas. Pulando. Lucas. Bate varalelo. Não tem ninguém no corredor. Lucas Assi sensacional. 9 a 7. Veio pra final, hein, Gabriel? Veio pra final e veio com um grande estilo. São 18 pontos ao primeiro set. E aqui o Caninho, ó. Breno e Gabriel. Dois monstros. Tá com saudade de vir pra final. E diz aqui. Alô, Cana. Cana show. Cana show. Um abraço, meu parceiro. Tamo junto. Bisuro no ombro. Salsa. Diagonal longa. Freitas de cabeça. O Lucas fala, vai lá. E ele vai. Freitas de pé. Shark nele. Vibra muito. Grita muito. Esse é Felipe Freitas. Felipe Freitas no seu estilo, Gabriel. Nesse jogo de vibração. Ele gosta de colocar essa potência pra jogo. 10 a 7, Felipe. Anota o ponto. Freitas foi o primeiro multicampeão que eu conheci no futebol. Na época que eu comecei a acompanhar. Principalmente no FP, né? O Bichão ganhou três seguidas. Diferença curtida. Ele com o Tarley. Com o Henrique Tarley. Você prepara? Tira a bola. Tira a areia. Dominou o cenário amador. Por um bom tempo. Mandou o Pedralo ali pra cima dele. Salsa vem, Bisouro. Agora o Salsa pra baixo. Agora sim, Gabriel. Crava a daça do Salsa. Agora sim. O chão vai alto, hein, mano. O chão vai alto. Vira, virou. Vai tirando ali a areia, a bola. Se prepara o Salsa. Momentos finais da primeira edição do NFP nesse fim de tarde. Sacou o Salsa, paradinha. Buscou. Quebrou a chapa. Lucas, chapou, acertou. Vem Freitas, do lado contrário. Atacou no pingo. Pegou de coxo. Qualidade. Besouro, Salsa, pingou de novo. Contra-golpe. Correu. Bela movimentação defensiva. Vem na ofensiva agora. Afunda o meio. Freitas foi lá embaixo de cabeça. Que movimentação. Encaixou. Vem de novo do lado contrário. Novamente. Só troca a bola. Segue o Rali. Oportunidade de fechar mais um ponto. Veio. E aí, rede. Não está valendo mais nada. Não está valendo mais nada. Toque na rede. Vantagem volta para três pontos, Gabriel. Felipe Freitas, Lucas Assis, os atuais campeões. Mantenha a frente. Mantenha a frente. Tempo. Tempo técnico. Vem no saque o Lucas Assis. Freitas conversando com ele. Autorizado. Vamos voltando. Após o período de tempo. Vamos ver se teremos reação dele. Salsa quebrou. E o Lucas na canhota. Chapinha de ouro. Vem ele. Pingou de meio. Voltou de primeira. Tigracinha. De novo. Freitas. Tem bola trabalhada aqui do Salsa com o Besouro. Besouro de novo. Fundo meio marcado. Está marcando tudo. Que leitura. A bola passando de segunda. Salsa. Besouro. Chileninha. Passou bem de graça. Oportunidade de novo para abrir mais ainda. Lucas Assis. Aí. Agora sim. No lobby. No lobby. Lucas Assis e Felipe Freitas abrem quatro de frente. Gabriel. Caminhando para o primeiro sete. Vão se encaminhando para a vitória. Nesse primeiro sete. Esses que são os atuais campeões. Sacou resvalando. Pegou o Salsa. Besouro colocou para frente. Movimentação. Lucas defendeu de novo. Ombrinho. Salsa. Besouro. De segundinha. Chega o Lucas embaixo da rede. Salvou. Correu. Contra golpe. Passou na raiva essa. Vira tudo. Vira tudo na final. Vira tudo na final. Freitas e Lucas Assis. Gabriel. Que momento essa dupla vive. Muito trabalho para chegar aqui bem nessa final. 13 e 8 no momento. 13 e 8. Bola envenenadíssima. Certeira, certeira. Tenha sorte junto também. Lucas Assis. Salsa, Besouro. Colocou na uva. Tem uma pada só na bola. Mentira. Vai voltar? Não volta. Essa não volta mais. Estava valendo? Fechou os dois no chão. Cadê o replay? Ah, não deu para ver. O som de Pedrinha Moraes no fundo. Agora com vocês a final. Primeiro set. Nos pés dele. Besouro. Em cima do Lucas Assis. Freitas. Boa levantada. Vem na fita. Vem deixar que tem defesa. Trabalhou. Deu aquela olhadinha. Encara adversário. Vai lá buscar com a rede. O Freitas. Não conseguiu. Besouro e Salsa. Cai para três de novo. Abre os dois dígitos da dupla. 10 e 13. Ponto para Salsa e Besouro. Tentam colar nesse placar. Dois pontos em sequência para a dupla, Gabriel. É isso. Dois pontos em sequência. Daqui a pouquinho. Entre os setes teremos o sorteio da bola Mikasa. Hashtag a bola do jogo. Deixe seu like e comente e participe. Está valendo. Levantou o Freitas. Vem Lucas. Na rede. Eita. Os caras vão encostar. Banda na rede, Lucas. Cai para dois. Cai para dois. Que sequência sensacional. Autorizado pela vetragem. Concentrou. Buscou de novo o Lucas. Jogo em cima dele. Freitas. Na uva. Achar que ataque pela Diago Gordal. É indefensável demais. Lucas Assis. É, Gabriel. E para frear uma reação. Lembrando. Eram três pontos em sequência para Besouro e Salsa. 14 e 11. Lucas Assis. Mais um ponto. Mais um ponto. É o décimo quarto. Três a vantagem. Vamos até 18 no primeiro set. Encara. Vem Felipe Freitas. Tem recepção do outro lado. Besouro no fundo. Jogou para o alto. Passou com os pés no chão. Marcadinha pela paralela. Que peitada. De mola. Lucas Assis. Pegou de coxa no reflexo. Passou Besouro de cabeça. No fundo já se posiciona. Meio fundo. Vem correndo. Se movimenta. Bola passou. Aí o Besouro. Encostou. Consertou. Salsa. Pingou na Diagonal. Olha que bola aí. Ajeitada. Freitas de novo. Diagonal louca. Toma. Lobby. Toma essa. Felipe Freitas. Resiliente, Gabriel. Inteligente para essa Diagonal Maior 15 e 11. E olha lá, Gabriel. Nossa audiência subindo. Seja bem-vindo à grande final do Novo Futebol e Paulista. Você que estava acompanhando uma tarde de futebol. Seja bem-vindo ao Futebol e vamos juntos. Vamos embora. Vamos juntos. É futebol aí na sua tela agora. Chama geral. Freitas em cara. Olha. Pegaram a de chapa. Vai encostar. Salvou. Está no game. Boa recuperação do Lucas. Assis de cabeça. Também um ataque. Pingo de meio. Nossa. Agora ele foi muito brabo. Nossa. Que pingo. Que pingo do Lucas. E aí a pegada aqui do outro lado dele. Salsa. Besouro. Boa levantada. Besouro na longa. Freitas. Essa bola vai lá no fundo. O Lucas acompanhou muito bem. Correu. E não passou. Freitas. Aí pede desculpa. Era só passar essa bola e trabalhar. Era só passar a bola e trabalhar. Não foi isso que aconteceu. Ponto para Besouro e Salsa, Gabriel. Besouro e Salsa. Décimo segundo ponto doze dezesseis. Já faz o saque. Boa peitada na lua. Vem um ataque paralelo defendido. Besouro peitada de cruz. Impecável a levantar. Olha a paradinha aqui. Defesa de bochada. Felipe Freitas. Quebra o pescoço, cara. Ligado ao Besouro. Contra golpe. Ah, não acredito. Não acredito. Não acredito se a bola não passou. Senhoras e senhores. É sete ponte na final. Para os atuais campeões. Eles querem um bicampeonato consecutivo. Freitas quer se isolar na lista de maior campeão do novo futebolê paulista. Lucas Assis quer o tetra. Vem ele. Sete ponte. Vem um ataque bancário paralelo. Tem defesa. Vem Lucas Assis. Boa levantada. Subiu o Shark Attack. Para finalizar o sete ponte. E o jogo por dezoito. A doze. E Gabriel. Vamos embora aqui para o nosso chat. Está encerrado. Vem. Não. Adiantar para o segundo sete. Vamos para o game. Vamos voltar para o jogo. Se a Larissa não comentar o toque aí. O Eduardo Pavani. Vai levar. E vem a recepção de peito. Vem o levantamento. Vem no ataque. Diagonal longa. Pegada de cabeça. Já vale o segundo sete da final. E o ataque dessa vez vai para fora. Mas está explorando bem a diagonal longa ali o Freitas. E tem que levar esse sete. Fez uns três pontinhas em cima da Salsa nessa bola. Para levar o jogo ao tie-break. Melhor de três setes é a finalíssima. Recepção de peito. Ajeita. Vem subindo. Felipe Freitas jogou na longa. Boa pegada. Olhou. Vem maltratando a bola. Que beleza. Levantou. Felipe Freitas. Lucas Assis. Lá na paralela. Está esperto agora. Ajeitada. Vem subindo. Salsa. Não é a dele. Aí tentou de enxar que furou. Furou o Salsa. Um a um é o jogo, Gabriel. Aí deu o timing. Ele está aí tudo igual. Um a um. Sacou o Lucas Assis. Sem recepção de peito. Boa peitada também de ponta. Salsa. Diagonal longa. Excelente diagonal. Gabriel, a Larissa apareceu. Então está aí. Eu não sei se o Eduardo estava assistindo a live atrasada, porém, ele passou do tempo que o aplicativo dá para o ok. Então a gente vai com a Larissa como vencedora. Ela está aqui no chat. Respondeu dentro do tempo que está aqui. Só mandar o direct. Só mandar no direct, Larissa. Eduardo, pode entrar em contato com a NFP também. A gente vê alguns contos com a Mikasa. Mas realmente, cara, passou do limite de tempo. Não tem muito o que a gente fazer. Larissa, arroba nfp.oficial. Entre em contato. Isso aí. Está aí na sua tela. E você também que ainda não sai. Os caras não entraram no jogo agora. Freitas e o Lucas. Vai na NFP.oficial. Lucas Assis. Peitada do Filipe Freitas. Lucas cravando. Nossa, que defesa. Ajeitada de Chapala na lua. Tentou o bingo. Aí ficou na rede. 2,4. Filipe Freitas estava lá embaixo. Virou no segundo set. E aí, Mikasa. QR Code da Mikasa. 10% off. A bola do jogo. Vem o Freitas. Perna direita. Recepção de peito. Vem mais uma levantada. Subiu. Tentou a cravada. Limp. Só na bola. A bola também havia passado. Só deu aquela beliscada. Eita aí, mais um ponto ao quinto. Aí, ô Besouro. Tem levantamento do Filipe Freitas. Encontrado na rede. Rente. Rente nele. Segura a bomba aí. Pedrada. Olha só que pedrada, hein. Lucas Assis já vem correndo. 3,5. Pega aqui o Salsa. Saque em cima dele. Boa levantada. Salsa. Bate na rede. Não volta mais. Não volta mais. No segundo set. A vantagem é pelo múltiplo. Vantagem pelo múltiplo. Pelo múltiplo? Claro, tá aí. Como assim? Salsa. Canhotinho. Saque concluído. Com sucesso pra cima do Lucas. Ele vem no ataque. Quebrou o pescoço. Chegou. Besouro. Consertou. Vai na rede. Tentou ali de dedão. Não passa. Não passa de novo. 4,6. Meia. Boa levantamento. Sobe o pingou de meio. E aí o pingou de meio sempre cai. Salsa. Besouro e Salsa com o começo melhor. Nesse segundo set. Gabriel, 7 a 4. Aí, 7 a 4. Fim de tarde. Um espetáculo. Aqui, a final do Amador masculino. Aí o Besouro. Curtinha. Lucas Assis. Freitas. Explodindo de peito pro Lucas. Pingada. Ai, ficou ótimo pra ele. Começa a chover em Assis. Pingo atrás de Pingo, Breno. Começa a chover em Assis. E o Lucas Assis. Menina, dá uma balançada. Calma, é só Pingo. Solta aí ainda. 7 a 5. Vira, vira, virou. Mais retendo o motivo. Fazendo o ritual. Lucas Assis. Eles que ganharam o primeiro set. Em busca de mais um título consecutivo. Subiu o Besouro. Pancada. Freitas de cabeça escorou. Nossa, que salvada. Que levantada. Freitas chegou na longa. De coxa, Salsa. Que habilidade. Salsa. Toma, Lee. De novo, paralela. Salsa. Borrada na característica. 8 a 5. 8 a 5. 3 pontos a vantagem. Eles que estão de branco. O uniforme branco ficou bonito também. Que ambas as duplas estão invictas no campeonato. Foi na moedinha a decisão de quem fica com o uniforme branco. Mas eu achei o preto mais da hora que o branco. Canhotinha do Salsa. Lucas Assis. De peito também. Na segunda bola também levanta o Freitas. Balançou. Bola na uva. E também um ataque certeiro. Bola entre as quatro linhas. É ponto. Lucas no pingo. Ele está bem demais, hein? Felipe Freitas diminui a vantagem de Salsa e Besouro no set. Tentando correr atrás para fechar o jogo. Em 2 a 0, o Gabriel encontra do outro lado. Querem levar para o tiebreak. Querem levar para o tiebreak. Está aí aquela olhada. Concentrou, respirou, sacou. Mandou pedrada. Tem o levantamento. Salsa. Olha a finta do Salsa. Ele olhou. Ele olhou. Na alheia, essa bola cai. Salsa muito bem nesse segundo set. Gabriel chamando a responsabilidade. O jogo está nele. E ele está correspondendo 9 a 6 e a vantagem de Salsa e Besouro. 9 a 6. Se mantiver assim, vamos para o tiebreak. É jogão de futebol e a final. Passou feitas de primeira. A bola vai para fora. Que quebrada. O Mísseu está liguado para o décimo. Ele entrou na bola do Lucas. Dígito duplo. É da dupla de branco, Gabriel. 10 a 6 nesse segundo set. Vem ele, o Besouro, atleta do Canoas. Para o saque. Põe o Besouro. Canoas. Salve, salve o lanchinho. Para cima do Lucas. Também do 22. Felipe Freitas. Olha o Lucas. Pancada. Fundo meio sem ninguém. Excelente ponto. Encontrou o meio fundo o Lucas Assis. Bateu lá. Garantiu ponto. 7 e 10. Sétimo ponto. Cai para 3. É a vez do Lucas de vir para o serviço. Ele vem curtinho. Pegou o Salsa. Passou de primeira. Inteligente foi o Elio Freitas para a salvada. Veio na diagonal. Balançou. Ajeitou de cabeça. De novo. Estava ligado. Lucas Assis. Vem colado na rede. Olha o Pedro. Pegou. Que defesa, rapaz. Contra a gol. Meu Deus, velho. Que bola. Faz uma baita da defesa. Bezouro e Salsa. Vantagem de 4 pontos nesse segundo set. Gabriel. O saque agora é do Grandalhão Salsa. É do Grandalhão. Mais alto. Entre todos que estão em quadro. Vamos ver quem vem para o saque. Vale o lugar mais alto do pódio. Está valendo o título do novo futebolia paulista. Vale a dourada. O lugar mais alto do ranking. Sobe o Lucas. Tem lobby. Tem bola na rede. Olha que ele está explorando essa bola ali. Porque o Salsa já é grande. E aí você fala, ninguém vai bater no lobby dele. Mas o cara está bem. Aí tirou a areia da bola. Colocou lá um montinho. Freitas na concentração. E aí sacou na rede. Forçou demais o saque. Aí, aí, aí. Não dá, né? Saque errado para animar ainda mais. Eles que possuem 12 no placar e querem um tie-break. E no detalhe que a gente acompanha aqui da quadra, né, Gabriel? Lamentação do Freitas. Sabe que está complicado esse segundo set. Vem Besouro para cima do Lucas Assis. Freitas levantou. Pingou para trás. Aí, o Judiano. Ele está judiano no pingo. Tempo na quadra, Gabriel. Tempo na quadra. Para você, o oferecimento dos nossos patrocinadores dessa etapa. Vamos ver se teremos reação, se a conversa foi boa ali na área técnica. Vem levantar a bola, já está no alto. Olha o ganso. Que ganso do Salsa. No limite, no limite. Virou mais uma o Salsa, Gabriel. Ponto para a dupla. Que pontaço. Eles de branco. Décimo terceiro, três e nove. Há cinco de Irmos para o tie-break. Vão levando o segundo set. Pressão total para os meninos Lucas Assis e Felipe Freitas. Sacou. Tem recepção. Também levantada. Pulou. Diagonal longa. Cobertura impecável. Levantada. Fica na segunda bola. Lá do outro lado. Freitas. Lucas Assis. De primeira, devolve. Responde agora. Vem Lucas. Freitas. Dá aquela trabalhada. Lucas. Fundo no ângulo. Lá onde a coruja dorme, Lucas Assis. Lucas Assis diminuindo a vantagem. Lucas está jogando muito, mano. Muito, muito, muito. Vivos no set, hein, Gabriel. Vivos no set. Ainda temos muito. Muito jogo na finalíssima pela frente. Só quem jogou GTA, tá? Só quem jogou GTA. É. Salsa levantou bem. Bisouro deu aquela olhadinha. Diagonal curta. Peito de pé. Salvei vai correr o Freitas. Peito de pé também debochado. Passou de segunda. Vem acelerada. O Lucas tentou salvar. E a acelerada é boa. Na responsabilidade do Bisouro. Bisouro fecha no meio fundo. 14 e 10. Jogaço, hein, Gabriel. Jogaço. Vamos à frente no segundo set. Isso. É a finalíssima de NFP. E vai compartilhando, chamando todo mundo. Ajeitou ali a marcação. Os fundos são do GTA. Você acompanhando o fundo de quadra. Autoriza. Salsa. Perna canhota. Lucas Assis. Freitas. Boa trabalhada. Tem um tanto que o turista aqui parou do mesmo lado. Era só uma beliscadinha lá em cima. E mesmo assim não bate nem na rede, Breno. Não chegou. Não pegou muito certo na real, Lucas. 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 Não pegou 10 vantagens de 5 pontos nesta reta. Alguém traz o relógio pro Lucas. Muito próximo de empatar o jogo. E irmos para o tie-break, Gabriel. Essa foi boa. Essa foi boa. Três pontinhos. Final prometendo muito o jogo ainda. Respirou o Salsa. Lucas Assis. Felipe Freitas. Tem bola no peito. Diagonal custa. Balança. Não caiu. Encaixou a peitada. Vem Pingo Paraguai. O Besouro de novo. Teremos tie-break, Gabriel. Dominantes nesse segundo set. 16, 10 e próximos. Próximos de forçar o tie-break. Vem ele. Lá da praia, lá de Santos. Salsa pro saque. Salsa de Santos? 25 anos. Alô, posto 011. Salsa. No serviço, sacando. Canhotinha. Lucas Assis. Vem ele pra bola. Deu aquela mapeada. Vai encaixar a paralela. Forçada. Muita potência. Mas tem defesa. Olhou também. Lobby de novo na areia. Temos novamente na grande final. Sete pontes, senhoras e senhores. Pois é, Gabriel. Se o primeiro set, Lucas Assis e Felipe Freitas dominaram. Venceu por 12. O segundo não tá sendo diferente. Pra dupla de branco. 17, 10. Salsa permanece no saque. E saca para o 7. 17, 10. Saca para o 7. Vamos levando para o tie-break. Mandou de primeira. E também vale. Ah, saca que danado. A bola de primeira respira. Alô, Lucas Primeirinha. Tentando fazer alguma coisa ali de diferente. De improviso, Lucas Assis. Gabriel. Passou de primeira a 11, 17. Banha ele. Será que é o Feitas? É o Lucas. Confirmado. Lucas no saque. Lembrando da área técnica personalizada. Indicado atleta. É o NFP. Trazendo todo o detalhe. Tudo novo pra você curtir. Vem subindo. Tem defesa no meio fundo. É um set-ponte. Lucas Assis e fita de novo, Lucas. Tá virando muito, Lucas. Dessa vez foi na terceira bola. Diga, Breno. Lucas Assis salva mais um match point pra dupla. 12, 17. A missão é difícil. Mas como é aquele ditado, Gabriel. Eu já vi noiva descer do altar, hein. Só acaba no 18. E o Pedrinho também já viu. Crédito tá ele. Lucas saca a pedrada. Tem recepção, é do Besouro. Olha ele aí. Pancada na paralela. Tá aí o Besouro. Vamos para o tie-break. E é com efeito sonoro e tudo. Besouro, 18, 12. Devolvem o placar do primeiro sete. Eu te avisei, Gabriel. Eu chamei esse tie-break. E essa etapa aqui, essa arena, a cidade de Assis merece um tie-break. Pra gente definir essa final. Vamos, 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 vamos. Vai adiantar pro tie-break. Olha o Breno na frente da cama. Perdido. Começa o tie-break. Vamos juntos. Já vem o primeiro ataque, Besouro. Peito de pé debauchado. Bate na rede. Fica por ali. Não conseguiu salvar o Freitas. Não conseguiu a defesa ali. O Lucas Assis pra deixar no melhor esquema pro Freitas. Vantagem de 1 a 0. Na frente, Besouro e Salsa. Assim como começou no segundo sete, Besouro e Salsa. Começam com o primeiro ponto. Besouro. Canhotinha. Pegou o Lucas de peito. Felipe Freitas. Que levantada, hein? Já que o ataque voltou de primeira na chapada. Tem bola. Tem o jogo. Freitas balança. Olha, foi bem... Aí é diagonal que ele gosta. Ah, enganou, hein? Felipe Freitas chegou aqui pro tie-break. 1 a 1. 1 a 1. Freitas conversando com o seu parceiro. Ajeitando ali também. A faixa de capitão. A faixa ali da estação, né? A equipe estação. 300 na final. Sacou, Lucas. Boa, peitada. Explodindo. Com força. Com garra de agonal longa marcada. Vem contra-ataque. Pra baixo, pra baixo. Tem gravado, Lucas. Errou a chapola. Lucas Assis. Cravada pra baixo. 2 a 1. Gabriel, muita concentração. Aqui na quadra a gente consegue perceber o semblante dos quatro atletas. Foco total no objetivo. Vai ser ponto a ponto. Vai ser jogão. Vem Lucas Assis e Felipe Freitas. Vem Besouro e Salsa. É isso. Foco no objetivo. Passa a frente a equipe de Pretô. Salsa. Escorou de cabeça. Que bola. E diagonal. Nossa, aí ficou bonito. Esconta, hein? Esconta. Aí, tudo igual 2 a 2. É o Besouro envenenado. Que diagonal do Besouro pra empatar o tiebreak. 2 a 2. Vale a menção a consertada do Salsa também, né? Andando o seu veneno. 2 a 2. Ainda dá tempo de você deixar o seu like, hein? Você que tá curtindo a nossa transmissão, obrigado. Que audiência. Que público. Ombro em direito. Vem um ataque fundo no meio. Vai correr, vai correr. Pegou o Besouro que levantaram. Acertou. E aí, o Salsa perdeu o tempo de bola. Não acertei. Eu achei até que dava pro Salsa ter tentado buscar lá em cima, mas não rolou, Gabriel. 3 a 2. Lucas Assis e Felipe Freitas na frente. 3 a 2. Virada de quadro no múltiplo de 5. Vem Freitas. Com fé no pé tá ele. Mandou a direitinha. Besouro entra de peito. Também na segunda bola. Terceira cravada. Se tem Besouro em quadra, tem cravada. Eles que estão em busca do primeiro título de NFP, Breno. Lá no alto Besouro pra tentar se aproximar do seu primeiro NFP. 3 a 3 é o jogo. 3 a 3, tudo igual. Besouro faz o serviço. Mandou pra cima do Lucas. Boa levantar. Vem colado na rede. Pegou de coxa. Aí não conseguiu. Lucas Assis. Foi no Shark Attack, Gabriel. Pra voltar à frente no placar, 4 a 3. É de pé. Você vê no no replay. Que estrutura do NFP. Área técnica personalizada. Vem sacando. Recepção de peito. É dele Besouro. Levantada do salsa. De ombro virou garçom. Olha o peito de pé. Nossa, que defesa. Foi lá embaixo. Lucas Assis. Não é força, cara. É jeito. É jeito. É jeito. É jeito. É jeito. Gabriel, começo de tie-break aparecendo a estrela de um dos melhores atletas de São Paulo. Lucas Assis excepcional. É 5 a 3 a vantagem. É 5 a 3. Vantagem de 2. Temos muito, muito jogo pela frente. Autorizado. Vem mais curtinha. Pegou ali o Besouro. Salsa de peitão levanta. De pingo pra trás. A bola vai salvar o... Chegou ainda. O Besouro não vai passar o Freita, senão tem uma perdida. Incrível. Salsa. É bola na uva que você quer. Besouro no Lucas foi de cabeça. Chega. Essa bola não volta. Correu demais ali. O Rogério, você dentro da quadra, analisou, né, Breno? Fica moscando aí pra ver se não é atropelado aqui na lateral. Rogério, nosso árbitro, que eu diga. Conheço gente que já foi atropelado. 4 a 5. Pegou o Salsa. Bate paralelo aqui. No serviço. Subindo. Também devolvendo. Olha o Lucas Assis aí. Abrindo 2, 5, 4. 6, 4 agora. Virada, Breno. Ele vem numa direção, Gabriel, e quebra o pescoço pra paralela. Pega o Salsa no contrapé. 6 a 4 é o jogo. Nos pés dele, Felipe Freitais. Vem o atual campeão. Na vantagem do Pacá. Sacando. Retíssimo. Boa levantada. Na uva. Tem cravada. Pegou. Salvou praticamente na areia. Pegou. Que levantada no Lucas. Nossa, pôs na uva. Voltou de primeira. Perna canhota. Vem subindo. Lucas Assis. Mais uma canhotinha dele. Vem aí. Salsa paralela. Um show de defesa. Isso que é rali. Lucas Assis. Pulou. Chile. Minha debochada. Correu. Salvou na direita. Passa a bola. Caiu o Lucas. Vai trabalhar. Acalma o jogo. Pingo de... Caiu. Já que ataquei. Olha o rali. Não cai. Olhadinha. Mapeou. Diagonal na rede. Valeu todo o encontro. Não acredito. Não acredito. Pesa também o cansaço do ponto. O cansaço do rali. Gabriel. O grandalhão Salsa para na rede. 7 e 4. Vantagem grande. Vantagem grande agora. Vantagem grande. Lembrando que vamos até 15. Vigilho de tempo. Pede tempo. Tempo e pode subir o som na caixa, DJ. Nossa, pô. Vou adiantar aqui. Boa. São da arbitragem. Treitais. Vem o tetracampeão. Autoriza. Voltamos após o tempo técnico. Peitada na 1. Na 2 também. Boa levantada. Besouro. Rasga na rede. Tem defesaça. Felipe Freitas. Mais uma bola na caixa. O Salsa poderia ser um belo jogador de basquete. Handball também. Vai na dupla de preto nesse tiebreak. Gabriel. É a pegada de mundo. O saque vai nos pés dele. Felipe Freitas. 8 e 4 é o jogo. 8 e 4. Vem Freitas. Vamos ver. Manteve o saque no Besouro. Feitada. Bola com muito efeito. Mais uma. Pingou para trás. Olha a leitura. Já estava embaixo dela. Vem na ofensiva agora. Freitas balançou na de agora. Pegou o Salsa. Pede calma. Fugou para o meio da quadra. Mesmo assim longe ele ataca. E o Lucas fala. Vai lá. Bola com a mão praticamente. Freitas. Fundo meio. Os caras encaixaram muito bem esse terceiro set. Vai lá. De mãozinha. Está aí. 9.94. Dominando o tiebreak, Gabriel. Como a gente disse anteriormente, é uma dupla encaixada. Uma dupla que vive um grande momento. É uma dupla que pleiteia o seu espaço no futebol profissional, vencendo o tiebreak 9x4. Vantagem deles. Felipe Freitas e Lucas Assis vão ser autorizados e a Mikasa vai subir. Vale o primeiro lugar no ranking geral. Vale a dourada na próxima etapa. Levantamento. Que explosão. Agora no ataque. Que cobertura. Que movimentação. Levantou. Pingou. Balançando. Tem defesaça. Ajeitou. A bola passando em segunda. Correu. Lucas de cabeça. Deu uma caída. Passou Freitas. Besouro tava nela. Mais uma ajeitada. Vem correndo. Diagonal. Balança. Balança. Os dois foram lá atrás. Besouro diminui a vantagem 5x9. Na diagonal curta. 5x9. Nos pés dele, Besouro. Olha, mudou o jogo. Sacou no Freitas, hein? Não quero paralela. Tem defesa. Boa leitura. Foi na leitura ofensiva agora. Freitas defende. O cara já tomou red shot, mas ele já se levantou. Aqui do outro lado tem a bandejinha. Besouro de novo. Comprou o terreno, hein? Mais uma. Não vai ou não. Só veio na diagonal e no limite, hein? Comprou o terreno ali o Besouro. Que detalhe. Pro capricho. Tá levantada do Salsa. Bandejinha perfeita. 6x9. E pra não dar margem ao erro, Gabriel Freitas e Lucas Assis. E alto no Shark, hein? Tubarão lá no alto. Morde a bola, Felipe Freitas. Crava lá na areia. Tubarão temos. Shark, temos sim. Abre os dois dígitos a 5 de serem os campeões. Pra buscar o bicampeonato. Pegada de cabeça. Boa levantada na uva. Vem Besouro. Tenta o lobby. Marcação na perna direita. Já vem correndo. Correu demais. Acelerou. Sem freio. Voltou de primeira. Deu certo. Deu certo. Que defesa, mano. Que defesa. Não foi do estoque ali, não? O atleta que não volta. Não volta. 11x7. Décimo primeiro. É, não voltou também, então? Mais tranquilos no momento do jogo. Eles que vestem o uniforme preto da atleta. Filipe Freitas. Bonito demais, hein? Daqui a pouquinho, no NFP Store, lá na lojinha, no Instagram. Olha o Pingo. Chegou na chapada. Deu aquela olhada. Filipe Freitas. Pancada de fundo meio. A bola sai da ideia. Tanta potência desse garoto. Que potência sensacional. Já o 12º ponto A3 do título. Vem ele ajeitando de novo todo o preparo. Será que teremos reação na dupla de branco? Eles conquistaram o 2º set. Eles devolveram com o mesmo placar no 1º. Besouro, de cabeça. Não entendi a marcação, mas tá ok. Vem Besouro. Eu também não entendi nada ali. Deu certo ainda. Erro Freitas dessa vez. Não entendi, foi nada. Acendem as luzes da Arena Portal 2. Múltiplo de 5. Vira, vira, virou na final. É o tie-break. Tem que arriscar tudo. É tudo ou nada para ambas as duplas. Teve o saque. Bola paradinha em cima do Lucas. Felipe Freitas, que peitada. Shaq e ataque. Temos rede. Temos toque na rede. Breno Arla. Já foram três. É, Gabriel. É lá que estão buscando. Três pontos de vantagem agora. Toque na rede do Lucas Assis. Muito bem marcado pela arbitragem do tá na regra futebol. Arbitragem profissional no estado de São Paulo. Lembrando que não temos mais período de tempo. Algumas das duplas que já solicitaram e ele tirando a areia dos olhos. Quem vai ganhar? Quem vai levar o lugar mais alto do pódio? Falta pouco para o término do NFP de número 1. Aqui de 2x24. Décima-sexta etapa. Autorizado. Voltamos com a bola para o alto. Lucas Assis, Freitas, que peitada. Vem de ponta. Se tem Lucas Assis em quadra tem cravada. É na bola de segurança. Sem marcação. Não tinha ninguém. Vão chegando os mais próximos. Pressão para a equipe de branco. Tem que tirar a bola da cartola. Tem que fazer alguma coisa. Tem gente na arquibancada já pedindo o pique da aposta, hein, Gabriel? É, rapaz. Lucas Assis. Amém casa em jogo. Boa levantada de peito. Nossa, que explosão. Na medida. Diagonal. Curtinha. Tem marcação. Lido. Freitas. Essa bola bate na rede. Salvou de peito de pé. Está aqui o Besouro. Na canhota. Salsa vai acelerar para baixo. Lucas salvou. Voltou de primeira de novo. Bandejinha. Vem um garçom. Banda bandeja, garçom. Pingou para trás. Não é uma bandeja aquele banda, não. É um banquete lá para o outro lado. Salsa no capricho, na frieza. Mesmo com as costas na parede, diminui a vantagem 10 a 13. 10 a 13. Vamos ver o que vai acontecer. Nesse final de sete. É o terceiro. Primeiro sete foi de Freitas e Lucas. Segundo de Besouro e Salsa. Sacando. Sempre em cima do Lucas. Quebrou um pouquinho, mas conseguiu acertar ali o Freitas. Nossa. Vai andar na linha. Incrível. Atacante. Veja no replay. A linha no limite. Você chegou ao seu destino. Colocou o GPS na bola ali o Lucas. É match point na Arena Portal 2. Como joga o Lucas Assis, né, Gabriel? Joga demais o Lucas. Garante. O match point. Chegaram. Tem a chance. 14 a 10. Chegaram. Pode acabar. 14 a 10. Será que teremos 4 match points? Tem que ser evitado. Vêm os atuais campeões. Saque do Felipe Freitas. Canhotinha do Besouro quebrou. Salsa. Que levantada. Besouro boqueando para acabar. Foi rede. Mas aí não. Foi rede. Tem rede embaixo. Foi rede. Tem rede embaixo, Breno Ávila. Gabrielcio Lucas Assis encerra o NFP Assis. Desse jeito, é para parar com tudo. 11 a 14 e salvam o primeiro match point. Besouro e Salsa. Salvando o primeiro. Havia um 4. Agora restam 3. Manterá um saque no Lucas Assis? Ou vai manter no Freitas? Vamos vendo. Manter no Lucas ou mudar para o Freitas? Vamos ver. Match point. Mais um. Besouro na bola. Sacou mais curtinha. Pegou o Lucas. Chaba canhota. Freitas. Vem de ponto. O Lucas pingou de ombro para trás. E deu certo. E acabou o estilo. O bicampeonato são deles. Os atuais campeões. De novo. No lugar mais alto do ranking. Deu bom. Com a dourada. Felipe Freitas. Penta campeão do NFP. Nova Doura. E Lucas Assis. Com o tri. Com o tetra. Tetra. Lucas Assis. E tá... É isso rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Final do NFP. Um campeonato sempre muito bom. Muito gostoso de assistir. E se gostou já sabe. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E tamo junto hein. FTV Live. O seu futebol ao vivo.